Eu sou a Maria Rita. Maria Rita, posso contar a tua história? Essa é uma história que demora muito tempo a contar. É segredo. Mas de que segredos é que tu estás a falar? Tu sabes o que é liberdade. Ah, mas eu não trocava nada disto. Mas estás preparada para o amor? As coisas complicaram-nos. Bem me quer. Tantas histórias para contar. A Cinderela misteriosa ao beijar o belo adormecido. Chama-o ao lado outra vez. Quadra! Eu mostro como se faz! A vida é feita de escolhas. A vida dá muitas voltas. Fais minha irmã? Sim. Aquilo que eu mais tomei na vida aconteceu. Bem me quer. Estreia dia 26 na TVI. Expo. A vida me quer.